Vitória da Conquista e as cidades da região sudoeste cresceram e continuarão crescendo. A demanda por água será cada vez maior para quem vive na cidade e na zona rural. Precisamos de soluções urgentes e duradouras para não faltar água para a nossa população, especialmente em anos de pouca chuva. Nós do PDT estamos preocupados e convidamos você e sua família para participar deste debate. Junte-se a nós do PDT, pela água e pela vida. 2012 é o ano do PDT.